Rapaziada, não sei o que aconteceu, o Standoff 2 quebrou, a rankeada não tá com hack agora, não sei o que aconteceu, três partidas consecutivas sem hack, algo de errado não está certo, essa M9 aqui tá deixando todo mundo em choque. Palácio tem. Palácio tem um tiro nele, pegou ele, vamos voltar bem, vamos voltar bem, vamos voltar bem, vamos voltar bem, vamos voltar bem. Ai, vamos embora então. Pode ter mais um, tá? Deixa eu botar a ser, vou a gente voltando. Vou bangar uma perfeitinha no bomb. Banga. Banguei. Onde? Também tiro, não sei de onde. Tá, bombe meu. Ai, que mal. Ah, eu pensei que eu fiquei fechado, viado. Eu dei muito mole, eu pensei que eu estava fechado pra ele. Ah, não. O A vai morrer. Vai morrer. Tá, o bombe é dele. Eu... puta... acho que eu fiquei travado no poste. Bombe foi plantada. Nossa, esse cara ali matou três. Esse cara não tava quando você bugou, tá? Não, ele tá normal. Jesus. Ah, ele tá irritado. Ele tá irritado. Não é possível. Tá irritado, tá irritado. Olha o traque na mira dele. Meu Deus! Como é que você fala que isso tá irritado? Ele tá todo travado. Ele tá irritado. Não, ele tá com 352 horas. O perfil dele tá normal, viado. Ah, não. Você vai ver. Você vai ver. Mano, a mira... a mira grudou, tu não viu, não? Ah, sei lá. Eu não percebi, não. Ele ia dar uma grudada, era bizarra na cabeça. Ele foi, tipo, andando e a mira travada no cara. Mas, é que ele tá PC list, pá. Ele deve ser PC. Ele tá com a mira toda podre. Ah, ele é... Ele é virtual, pô. Como assim? Virtual. Ele usa, tipo, um Android pra demolar o Android. Tá ligado? Com um root. É uma parada. E aí, ele... O ping dele buga. Olha lá, tá acordando de ping. Tá bizarro, mano. Ele deve estar junto com esse AI, velho. Nossa. É uma porradão, velho. Ó, fica vendo. Eu acho que ele é hack não, Dimitri. Os terroristas ganham. Que isso, Lachada? Você não viu, não? Não. Que isso, mano? A mira dele grudando muito. Me dá pé meio. Pé meio mesmo, não um rato. Tá, eu tô de AK aqui, peraí. Não esquece o pé. Vamos do tirola tão forte também. Rapaziada, trazendo pra vocês mais uma vez a GG Standoff. Que, pra quem não conhece, é a maior e a melhor plataforma de open case de caixas e skins de Standoff 2 do planeta, mano. Então, se você quer ganhar gold, quer ganhar skin grátis e quer se divertir, mano, aqui é o lugar, tá? Então, rapaziada, se vocês forem depositar aqui dentro da GG, não se esqueçam de, por favor, estar utilizando o meu cupom LACAGG3, é um cupom novo, tá? Zero bala aqui pra vocês. Ele te dá um bônus garantido de 20%, mais o giro, onde você consegue descontes, cashbacks e fazer esse bônus chegar até 60%, tá? Ou seja, se você depositar 100 reais, você vai estar ganhando 60 reais de bônus. E, mano, isso ajuda demais aqui dentro da plataforma, demorou? Então, mano, utilize meu cupom, que isso me motiva demais a estar trazendo vídeos e lives diários aqui pra vocês no canal, demorou? Então, é isso, mano, volta aí com o vídeo, tamo junto, valeu, rapaziada. Quem que tá? Você que tá rato? Não, tô no... O cara vai descuí-lo. Nossa, olha aí alguém que eu fiz, Jesus. Ah, mano, aí não, velho. Já tá pra digitar, cara. O cara já era confiando. Ele matou vocês do pé e do pai, viado. Ah, Dimitri. Olha a tela do break. Esse aqui vai ser cancelado, do homem. Ele tá muito travado. Ele tá dando a chitar e não consegue, coitado. Tá, mas vamos jogar aí com o seu gato. Os terroristas ganham. Esse pequeno tá matando aqui, nem retardado. Demir, ignora, se o cara for chitado, foda-se. Não tá fazendo nada. Eu tô falando pro Jota que a gente não puxou votação. Ele tá fazendo que a gente puxou votação. Só vamos, viado. Vamos tentar ganhar isso aqui. Bora, bora. O cara lá tá 8 barra 2. Tem um artigo, tá? Vem, primeira porta, comigo. Tá. Todo mundo aqui. Se for chitado, a gente expulsa. Segura a porta. Pega ele. Pira ele. Abre, abre. Carregou. Tá em cima ainda, tá? Ah, mano. Nem vi essa gaia, velho. Não, expulsa ainda não. Não sabe se tá chitado. O A não vai deixar. Já deu pra ver já. O A não vai deixar expulsa. A gente deve tá junto. Telos, cara. Vê se tem dois lá no A. Mano, ele tá cravado no piso. Deve ter um no piso. Ó, tem um no Z. E no bomb. Z bomb, Z bomb, Z bomb. Z bomb nada, velho. Tem um no B. Tem um no B? Ô, ele tá cravado aqui. Ai, nossa, ele é muito ruim. Meu Deus. Boa. Ele tava com a câmera parada no Z e, tipo... Nossa. Tá ele? Deixa ele jogar, deixa ele jogar. Deixa ele jogar. Tá ct. Deixa ele jogar. Deixa o A jogar. Deixa ele jogar não. Ele é ruim. Joga pra ti. MF? Não, não, não tá. Terrorista ganha. Esse cara é muito bizarro. Meu Deus. O Black, ele tá teitado, mas ele tá tudo travado, mano. Isso que é fatal. Tá. Pra lá, esses cara vai jogar sozinho, acho. Só pra gente matar ele e ganhar o O. É, o que ele quer andar é emulador. Não, é 52. 52. Ele é emula. Puxa palácio. Olha a novinha. Que empolagem é essa, filho? Que boa devia. Não pula primeiro. Ó, abaixo do... Dimitri, na direita ou embaixo do bombe? Aqui, ó. Explotou exatamente aqui, ó. Embaixo. Se não for em cima, embaixo. Pode confiar. Embaixo, embaixo, embaixo. Ai, quanta patetada, velho. Que isso, cara? Ele não toma varada. Puta, o round era nosso, mano. Fez o pé. Fez o pulo da varanda. O pulo da varanda. Caiu. Posta. Nossa. Ai, cara. Nossa. Esse cara me travando no palácio. Nossa. Nossa. Que tristeza, cara. Joga isso. Tá. É... Puxa palácio, sem parar. Tá. Vou te tecnair. Pô, eu comecei a atirar. O cara entrou no meu prefire e me matou. Piso. Piso, Davi. Piso, piso, piso. Os dois A, os dois A. Vai B, vai B, vai B. O C4 tá B. O C4 tá B. O C4 tá B. Tá, tá. Deixa eu jogar. Nossa. Passou no smoke. Passou. Passou no smoke. Corredor, corredor, corredor. Terrorists win. Ai, eu fui de maluco no piso, velho. Mano, ainda bem que você foi, velho. O cara do palácio foi muito mirado e você só deu uma na cara. Não, mas o foda é que tinha quatro cará na hora que eu hosto de maluco. Tá, tá, amassou, tá, amassou. Esse round foi maravilhoso. Crava meio. Preciso esgotar. Tomou tiro, toma dois tiros. Menos e cinquenta. Mó, muito mirado. Tá indo pro B? Tá indo pro B, aham. Tá, vou jogar rua. Rua, rua. Quadrado, Davi, quadrado. Vou gravar. MF. Eu tenho malotório, vou malotovar quadrado. Me joga agora não, calma aí. Ah, não. Será que sabe? Joga. Não, tem quadrado. Mano! Porra, tá de sacanagem, velho. É só ele, velho. Ah, não me busca não. Nossa, esse A é a escória do standoff. Ai, 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 vai abrir. Tive a chance de ganhar o áudio, mãe. Abre o corredor. Não planta, abre o corredor. Plantou. Ai, que milho. Que segue a cal, viado. Ai, eu botei ferro. Mano, nem até como, cara. O cara já tava no piso, já. É melhor pra uma... Dropa uma cal pra mim. Ah, não. Dropa. A melhor chance que eu ia era plantar. Hum. É, aqui tem que ver essa. O palácio. Segura. Bora. A W, a W palácio. A W. Demir, pede o bang bomb. Pede o bang bomb. Ai, molotovaro, cara. Nossa. Impossível. Tá todo mundo aqui, eu acho. Então, volta. Pera aí. Varando. Boa break, mata. CT1. Pô, é terror avançado. Ai, ai. Pra ver, CT1. MF. Bomb has been planted. Ah, ele comeu o Zmoky da minha rede delta, viado. Ai, cara. Eu dei tiro nele, não matei. O Zmoky sacou tudo, velho. Bizarro. Eu tava ali, eu escutei ele, dei tiro no Zmoky. Ele só abriu e... E... Matou. Bomb has been defused. Counting to terrorists win. Ai, ai. Tentar só ganhar pelo menos esse round. Se eu até acho que dá pra gente fazer alguma coisa. Pô, vou de 12 nesse palácio, mano. Vai, vai, vai. Deixa a gente B, vai lá nesse A. Tá. Vou jogar por chute, tá? Consegui alguma coisa de fora. Segunda porta, Demi. Aham. Puta. Ah, ele varou. Óbvio que ele vai me varar certinho, né? Tem nem como, velho. Morri. Tem nem como. Porra, irmão. A gente tá perdendo de 6 a 2. O A vai e puxa uma Alp. 3 barra 8. 3 barra 7. 4. 3 barra 7, velho. Pô, tu me lembra no começo do rádio? Tu falou segunda porta? Não, eu espotei pra... É que espotou a segunda porta, pô. Ah, tá. Caralho. Não tinha espotado pra mim, não. O palácio espotou também. Ah, esse aqui com certeza vai ser ela. Eu não tenho nem dúvida. Puta, tamo fodido. Tomou tudo aqui no pé, palácio. Quer ver? Vai. Nossa, tá. Matei dois ninguém. Nossa, ele tá muito forte, cara. Tá. Ó o Breck. Tá maluco. Tá lá, Breck. Tá lá. Sai, sai. Ele sai do lado, cedo. Ele sai. Eu não vi nenhuma das duas kills. Foi aqui o... Estranha? Moleque, a mira dele começa a atirar e a mira puxa e mata o cara, tá ligado? Ele tá... Mano, ele tá muito. Só que ele é tudo travado, mano. Aí ele não consegue matar o cara abrindo o pixel. Se o cara abrir nele, filho... Já era. Ah, olha aí. Travou. Entrou a MF. Rapaz. Falhado. Nossa. Não tem como não morrer, viado. Não tem como não morrer. Se senta. Não tem como morrer, viado com essa dúvida. O Dufo vai sair no palácio. Não, eu vou jogar na B, velho. Pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Tá. Pode jogar. Pode jogar. 96 96 96, P2Z Que delícia, hein? Nossa, que delícia, cara Os caras guardaram um molotov, mano Difícil, difícil, difícil Ah, vou pro B, velho, não é possível Se eu for pro A, não vai ser A É isso É, a gente tira o B já HA escuro Muitos tiros no B, tá? Esse pack é aí, mano Ó, um molotovaro Um molotovaro Um molotovaro de furos Um molotovaro Um molotovaro, um molotoviro Cadá-lo que eu passei, pô. Bom de Deus. Ah, tá nele. Bora, Zé. Segura da parte, meu outro velho. É um banguei lá também, que atirei a casa. Piso, fonte e segura a porta. É tudo aqui. Fecha, então. Joga do corredor. Joga do corredor e espalha a piso. A bomba foi plantada. 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 Pra vocês entenderem o porquê que eu não posto quando eu perco. Porque eu só perco pra emulador e pra hack. Fora isso, eu não perco mais pra ninguém. Valeu. A bomba foi plantada. Tereis.